Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Filipe Neto reagindo a memes portugueses. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá ver aqui então qual é a reação do Filipe Neto, né? Que é basicamente o maior youtuber do Brasil. Se eu não me engano, acho que é o maior youtuber do Brasil, neste momento. Vamos lá ver qual é a opinião dele sobre memes portugueses. E é isso, bora lá ver, ok? Eu fiquei curioso aqui com este vídeo e vamos lá ver isto. Se vocês ainda não me seguem no Instagram e no Twitter, pessoal, sigam-me aí. Os links estão aí no primeiro comentário fixado. E é isso, bora lá ver aqui o vídeo. E vamos lá ver aqui então a reação do Filipe Neto a memes portugueses. Ô, 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 Filipe, tem uma surpresa. Que eu fiz aí, é com seu aval ou não? Pegando essa onda das aberturas em português de Portugal, eu separei, sozinho, sem ninguém falar comigo, uns memes. Como é, meme de português de Portugal. Mano, da maneira que eu conheço os brasileiros, eu acho que eles vão rir-se muito com a linguagem dos memes, mano. De certeza. O pessoal no Brasil normalmente acha muito engraçado certas palavras que nós temos aqui. Tenha certeza, mano. Aí é com você. Tá. Você acha que você quer ver? Quero. Então tá aí. Se você... Tá bom. Tá bom. Então vamos ver memes de português em português de Portugal. Bora lá. Isso aí, meu amigo, me cascou o bico. Mas a gente tem que fazer um desafio no canal que é adivinhando o nome de filme em Portugal. Porque os nomes são diferentes. Pô, é legal. É, isso é legal, isso é legal. Vamos lá, vamos ver os memes então. Bota aí. Quando ela te morde a gaita... Não, peraí. Peraí, ô, cara. Começou logo com isso. What up? Mano, começa logo assim. Aí, é logo com os dois pés na porta, mano. É logo. Quando ela te morde a gaita... Aí, mano. Te morde a gaita. Te morde a gaita. Durejão. Não precisava dessa segunda frase. Olha, olha a foto. Mano, ele é pra isto. É engraçado, mano. É engraçado. A sério. Mas isto tem ar de serem memes velhos, mano. Acho que isto aqui já são memes antigos. Acho eu. Acho que são. Mas ainda hoje em dia se publicam muitos memes deste tipo em Portugal. Por isso. Sei lá. Não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Morde a gaita. Esses memes são muito velhos. Você sabe, né? Eles são muito velhos. É, olha. Ele deu conta. Que vai ter o da xaroca, né? É, mas é bom. Do Miguel. Eles são muito velhos. Da xaroca. Então a gente tem uns 10 anos. Mas 10? Por aí, cara. Eu ia falar uns 4 meses. Vamos lá. Próximo. Quando ele te envia uma foto da pichota. Quando ele te envia uma foto da pichota. Tem que ir ao microscópio. Pois é, mano. É sério. Portugal é muito bom a fazer memes, ok? Os brasileiros é que não sabem, mas Portugal é excelente a fazer memes. É sério. Se vocês procurarem páginas portuguesas de memes, vocês não se vão arrepender. Cara, o KK começou pela ordem ao contrário. Mas tudo bem. Do pior pro melhor. Moleque, os memes são tão velhos que eu não lembro mais. Eu tô rindo de novo porque parece que é a primeira vez que eu tô vendo. Tem tempo que tem essa p***. O KK tem 3 dias. Aqui, o pessoal falou. O Fefo já reagiu a esse há uns 7 ou 8 anos. Vem aqui no canal? Tu tem ideia. Meu Deus. Gente, quem separou isso? Próximo. Quando lhe perguntas o que ele quer comer e ele te responde... Essa é boa. Eu acho que isso dá pra usar aqui no Brasil. Essa peida. E essa peida aí? Ela fala? Aí ela, assim... Essa peida! Ah, mano. E a foto? Esta aqui, ok. Esta aqui, enfim, né? Pronto, vocês... Não sei se vocês sabem esta palavra aqui. Em Portugal quer dizer... Quer dizer... Cu. Portanto, é isso. Pra quem não sabe. E pá, é uma palavra que eu não gosto, sinceramente. Acho que é uma palavra muito estranha. Mas é assim... Português de Portugal é assim, mano. É a vida. Ela ficou lisonjeada. Era isso que eu queria ouvir. Exatamente. Ela ficou lisonjeada. Essa peida, cara. Não. Desculpa, Samanta. Quando depilas os tomates. Não. Essa aí. Esta tá engraçada, mano. Esta tá engraçada, ok? Acho que muitos homens se vão identificar. Muitos homens se vão identificar com isto. Tenha certeza, pessoal. Quando depilas os tomates. Mano, é assim que fica, mano. Depilas os tomates. Não. Essa aí é real. Pra quem não sabe, os tomates são as bolas, ok? É isso. Esse bichinho... Eu não sei se se usa essa palavra no Brasil. Digam aí. Mas eu acho que não. Acho que não se usa essa palavra. Então, a gente tem esse bichinho. E a gente... Alguns não lavam. É, no caso, você não tem um bico, né? Quando depilas os tomates. Depilas. Está a tentar fazer o sotaque português. É depilas. Quando depilas os tomates. É assim que nós dizemos. O teu tomate tem... Não, o meu tomate é liso. É assim, então. Olha a ironia, né? É, olha a ironia. Cabeludo em cima. Próximo. E careca embaixo. Essa é velha demais. Quando a xaroca é top, tu tens de apreciá-las durante uns minutos no polivé. Não, não faça isso. É, melhor não. Eu lembro desse. Ai, meu Deus. Vai pro próximo. Essa é muito boa. Quando estás a bombar forte na xaroca e a pista salta fora e bate violentamente. Cara, olha a frase. Mano, isto realmente é uma frase muito grande para um meme. Mas tinha que ser, né? Tem que explicar. Esse, quando o cara escreveu isso aí, o cara não estava ligando. Eu não sei se eu ainda entendi. Quando a pista vai fora da nalga. Quando você erra... Quando você está lá no movimento, sai sem querer. É, e bate na... Tu nunca errou a portaria. Não, já. Nunca errou a portaria. É aí, a man... Vai ver. Temos aqui o 007 da portaria, né? Às vezes a portaria expulsa também. Exatamente. Depende para onde ele está olhando. Que é isso que está falando. É quando erra. E aí, tipo, sai e não vai pegar certo. Depende de como está dando certo. Se tem que dar certo para a direita. Então é difícil mesmo. Depende do tamanho do Miguel também. O tamanho do Miguel, mano. Porque... Mano, é assim que se diz no Brasil? Miguel? Eu nunca tinha ouvido falar dessa. Obviamente. Mas eu não entendi o foda-se. Ah, é porque em Portugal se fala muito foda-se. Ah, é? Foda-se. Foda-se. É verdade, é verdade. Ok, é verdade. Eu aqui no YouTube tento evitar isso. Mas, para ser sincero, eu sou uma pessoa que digo muito a palavra foda-se. Muito mesmo. Demasiado. Para tudo, mano. Quando estou feliz, foda-se. Quando estou zangado, foda-se. É sempre, mano. É a palavra... Em Portugal é a palavra que vocês... É a única palavra que vocês precisam em Portugal para expressarem as vossas emoções. Basicamente é isso. É tipo uma expressão como se fosse... Tipo, poda. É isso. É, você está vendo que o avião está assim? Ah, entendi. Imagina a sua pichota assim. Aí está tipo, poda-se. O avião se curvou. Ali poderia ser de tudo. Tipo, poda-se. Então... Como é que é? É, mas aí é que... Poda-se. Olha, ele imitou bem. É assim que nós dizemos. Tipo, poda-se. É mesmo assim, mano. Gosto da entonação, galera. Quando derram. Parece que ele está no... Menos 0,75. Ah, meu Deus, cara. Velocidade. Eu vou começar a falar assim. F*** assim. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá. Tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado. E inscrevam-se. Ainda tem mais? Quando uma gaja te manda nudes e tu só querias falar da Bíblia. Que badalhoca. E porquê que tem aqui o Vegeta, mano? Minha avó falava isso, cara. Juro para Deus. Badalhoca. Você vira nude? Que isso, cara? Mano, eu acho que já vi estes memes todos há alguns anos, ok? Eu acho que já vi isto tudo. Mas já foi há tanto tempo que isto tem piada na mesma. A minha avó, quando via alguma coisa na TV, tipo mulher sensualizando, coisa assim, ela ficava insultadíssima, porque ela era de outra geração, 96 anos, tadinha. E aí ela falava, ai, porcas, porcas, badalhoca. Ela falava, porcas, badalhoca. E aí o Lucas falava isso o tempo todo para a minha avó. Aí foi a última palavra que ele falou para ela. Foi badalhoca. Porque ela já tinha falecido, né? Ele foi no quarto. Eu não quis ir porque eu não quis ter essa imagem. Mas ele foi lá se despedir. Aí ele abraçava e falou, porca, badalhoca. Ai, meu Deus do céu. Próximo! Quando ela diz uma merda sem piada nenhuma, mas tu queres uma sugadela no malaquias. Chega, Cacá. Chega. Sugadela no malaquias. Sugadela no malaquias, ok? Pronto, esta aqui. Mano, vocês têm que apreciar a linguagem portuguesa, ok? É claro que nós não falamos assim no dia-a-dia, né? Ninguém usa estas palavras assim no dia-a-dia. Mas são palavras que existem realmente na língua portuguesa. Pelo menos aqui no português de Portugal. Pá, e são palavras muito engraçadas, mano. O pessoal faz de propósito para usar estas palavras porque isto tem muita piada nos memes, mano. Eu estou mal. Uma sugadela no malaquias. Porque isso deve ser uma... Não sei se é... Desculpa, mas se alguém chegou para alguém e fala Dá uma sugadela aqui no malaquias, alguém fala Hum, p*** assim. Portugal, eu amo vocês, Portugal. Ainda bem, mano. Ainda bem. Mano, pelo amor de Deus. Obrigado por existir. O pessoal aqui falando, ninguém em Portugal fala assim. Claro, gente. A gente sabe que ninguém em Portugal fala assim, né? Ah, não. Realmente vou chegar falando malaquias. P*** assim em Portugal. Alguém realmente vai falar sugadela no malaquias. Claro que não, p***. Malhou a peida hoje? Malhou a peida? Não, ninguém fala assim. Mas tem coisas em Portugal que são verdade. Por exemplo, bunda em Portugal é c***. Tipo, c***. Quando o português fala c***, não está falando do orifício. Ele está falando da bunda. Exatamente. E eu não sabia disso até há pouco tempo atrás, ok? Eu só descobri isso há pouco tempo, que no Brasil não era assim. Mas, é, nós aqui, tipo, c*** é geral, ok? C*** é c***. Então, cara, eu já não sei, né? Buraco. Mas é muito normal o português, né? Vai falar com o filho, criança, tal, não sei, vou, dou-lhe uma tapa no c***. Tipo, está falando que vai dar um tapa na bunda. Aí fala que vai dar um tapa no c***. Cara, e meu pai não é português? E ele falou isso muito pra mim. Então, isso é um fato, realmente. Tipo, em Portugal, c*** é... É, eu acho que eles usam o olho do c*** quando é... Gente. O furaco. Deve ser que nem em inglês. É c*** é c***. Talvez, não sei, é, não sei. Eu sei que eles falam c*** como bunda mesmo. É isso aí, conhecimento aí. Ai, senhor do céu, cara. Se tiver mais, não passa, mano. Está bacana, mano. Achei muito interessante, mano. Muito engraçado, realmente. Pá, é assim, é normal, tipo... Eu sei que os brasileiros, normalmente, quando veem memes de Portugal, acham sempre muito interessante as palavras que o pessoal coloca nos memes. Mas muitas dessas palavras nós nem sequer usamos no dia-a-dia, ok? São palavras, tipo, que o pessoal coloca lá de propósito porque isso é engraçado para nós também, ok? São palavras que não se usam muito e é engraçado, ok? Mas, é assim, elas existem no português de Portugal. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Pá, e temos que admitir que é engraçado, ok? É engraçado. Pelo menos para mim, é muito engraçado, mano. E estes memes eu já tinha visto quase todos porque isto já são memes antigos. O próprio Filipe Neto disse isso. Mas são muito engraçados, mano. É assim. Portugal também é bom a fazer memes. Ok, talvez os brasileiros sejam a potência mundial de memes. Ok, tudo bem. Eu admito. Mas Portugal também é muito bom a fazer memes, ok? Também é. Sim, senhor. É verdade. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos clicando no botão vermelho. E ativem também o sininho e assim vocês ativam as notificações e nunca mais perdem um vídeo meu. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros. E muito obrigado a todos os membros. E muito obrigado a todos os membros.